Olá, vamos de pequenininhas no vídeo de hoje, bem perfumadinha. Pessoal, olha que coisinha, olha o tamanho disso, é bem pequenininhas as flores dela, é uma micro mesmo, tem uma cor bem forte daquele amarelo assim, bem forte mesmo, um perfume maravilhoso dessa menina que está sendo cultivada nesse tronquinho aqui, nesse tronquinho. O nome dela me passou aqui, gente, a plaquinha caiu, peraí que eu já vou olhar aqui o nome e vou falar para vocês. Pessoal, eu me empolgo aqui mostrando e esqueço de dar um bom dia, um lindo dia, cheio de coisas boas. E vamos ver coisinhas bem pequenininhas, mais perfumadas, delicadas. Olha que graça! E o tamanho dessa micro. Alguns botões ainda para abrir aqui, nessa arte floral. agora focou. Tá bem nublado aqui hoje, gente. Olha que linda, ela é bem delicada, tem uns bobinhos, aquela ali já tá passando. Muito, muito lindinha, deu uma alta arte que já passou também. Deixa eu mostrar aqui a plaquinha dela. Olha aí. É muito fofinha ela também. Olha o enraizamento aqui, como é que tá no tronquinho, gente. Tá querendo focar bem hoje. Olha aí, que lindo. Uns cachinhos bem delicadinhos, bem delicadinhos, toda delicada, bobinho. Olha que charme. Maravilhosa. Olha esse labelo, gente. Olha o detalhezinho desse labelo, ó. A bestinho aqui, quando eu tiro o dedo, dá para ver melhor. O caso é focar, né? Quando eu tiro o dedo, não foca bem. Olha ali, que fofinha, gente. Agora, mais uma fofucha. Deixa eu mostrar logo a identificação dela. Foca, foca. Ó, pessoal. Ela tá sendo cultivada aqui, ó. Nesse vazinho bem pequenininho, que tá aqui na palma da minha mão. Porque ela também é super, hiper pequenininha, mas é muito gracinha. Olha as florzinhas. Que graça. Que lindinhas. É tão pequenininhas que até para focar, gente, é complicado. Vou procurar em outro lugar para mostrar ela. Aqui tá dando melhor para ver, ó. Olha que graça, gente. A cor dela é meio esverdeada. O labelo mais esbranquiçado. E a coluna um pouquinho escura. Tem uma forma bem bonita. Gente, hoje tá difícil para focar, ainda mais essas menininhas. Olha que graça. Aqui uma outra. Gente, olha a minha unha, em relação ao tamanho dela. É uma coisinha linda. Fofinha. Olha de ladinho. Bem linda ela. Olha essa aqui. Algumas já se foram, outras tá abrindo. E o perfume, gente, é bem forte. O perfume dela. Bem forte. Acho gostosinho. Toda pequenininha, mimosa. E o nome super grande. Faz uma lindinha aqui. Olha essa aqui, gente. Pouquíssimo tempo que eu fiz esse replante. Mas ela veio já, ó. Com a artezinha. Olha que linda. A ciantera recuva. Acho que não é esse mesmo. Nem coloquei a paquinha ainda. Olha que mais delicada. Não quer focar. Olha. Acho que é o horário também, gente. Olha isso. Uma cor linda, né? Uma trela assim, gente. Aqui, ó. Agora vamos pra essa menininha. Que parece uma renda. Olha a delicadeza desse vegetal. Acho lindo o vegetal dela. Vamos ver aqui a identificação. Alocarte alunífora. Essa menina aqui. Tem um botãozinho aqui, ó. Tem mais de dois aqui. Já tem cápsulas. Que lindas as cápsulas dela. Florzinhas secas. E tem algumas florzinhas aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar. Bem delicadinha, gente. Essa aqui parece que tá de... Ponta cabeça. Deixa eu pegar assim. Tem hora que não tem focar por nada, gente. Deixa eu pegar assim pra ver se foca. Olha. Que delicadeza. Linda, né? Maravilhosa ela, gente. Tem época que ela tá assim toda amarelinha. Mas, às vezes, ela vem assim. Uma já tá com cápsula, floração, botões. Botão vindo. Que mesmo tá vindo lá. Olha. É muito bonita ela. Eu super recomendo pra quem gosta de micro, gente. Ela é muito linda. Pessoal, e as florações de micro foi essas. Essas lindas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Deixe o seu like pra tá fortalecendo. Beijos. E até o nosso próximo encontro. Fica aí com essa linda imagem, gente. Desse vegetal, ó. Que maravilhoso. Beijos. Beijos. Tchau. Tchau, tchau.